Perguntas e respostas do Capitão. Vamos lá. Se eu pegar serviço obrigatório, posso fazer os concursos da ESA e da SpaceX? Vou te responder. Vale a pena servir no alistamento obrigatório? Vou falar sobre esses dois assuntos aqui que são muito importantes. Se você precisa entender, saber sobre isso, preste atenção. Vamos lá. Estão respondendo a primeira pergunta do combatente que mandou lá pra gente na caixinha do Instagram. Pegando serviço obrigatório, dá pra fazer os concursos? Então, sim. Claro que dá. Você vai se inscrever pros concursos normalmente, assim que abrir a época de inscrição. Você vai, faça a inscrição. E se você tá aí já dentro do quartel, servindo no período obrigatório, e tá na situação de fazer os concursos, fale com seu comandante de grupo. Fale com seu comandante pelotão. Então, eles precisam saber que você vai fazer o concurso. E detalhe, eles precisam saber com antecedência. Porque dessa forma, eles não vão descalar pra uma missão, não sei aonde, uma formatura, não sei aonde. O problema é que tem muito soldado que tá aí na tropa, e ele vai falar com o seu comandante de pelotão, faltando três dias, dois dias pra prova. Já avisa, olha, tenente, sargento, eu tô inscrito pra fazer o concurso da ESA da SpaceX esse ano, beleza? E aí, quando for chegando próximo da prova, você lembra. Você fala novamente com ele, olha, olha, tenente, sargento, tá chegando a prova nesse próximo final de semana, só pra deixar o senhor ciente. Brasil, então avisa, tá? O seu comandante de pelotão, seu comandante de grupo, porque nada pode te impedir de fazer essas provas, a não ser que o mundo esteja se acabando. Então, o seu sargento, seu tenente, mesmo que tenha até alguma missão, ele vai te liberar. Você não vai perder a oportunidade de passar num concurso por conta de qualquer coisa que esteja acontecendo. Então, você com certeza vai poder fazer o concurso que você quiser. Inclusive, não é só os concursos pro exército. Se você tiver alguma prova, algum concurso importante pra você fazer, é só você deixar seus comandantes de grupo de pelotão cientes disso com antecedência. Entendeu? Respondida a primeira pergunta, vamos pra próxima. Você acha que vale a pena servir no alistamento obrigatório? Sendo bem direto e sincero com você, a resposta é não. É a mesma resposta que eu daria pro meu filho, pra alguém muito importante pra mim. Não vale a pena. Se você quer ser militar de carreira, se você quer, enfim, seguir toda essa profissão, fazer todas essas atividades, não é pelo alistamento obrigatório. É óbvio que você vai se alistar, porque o alistamento é obrigatório, mas servir não. Você vai avisar lá no teu alistamento, olha, eu tenho o objetivo de ir pra ESPSEX, pra ESA, e eu não gostaria de servir nesse momento, porque vai me atrapalhar nos estudos. E, de fato, vai. Você vai tirar serviço pra caramba, você vai ficar fazendo uma porrada de atividades que vão atrapalhar você do teu objetivo maior, que, no caso, é estudar pra passar na prova, e aí sim, ingressar na carreira militar, na carreira mesmo. O alistamento obrigatório e o serviço militar obrigatório, não é o caminho para a carreira. Não é. Você vai ficar lá como soldado, como cabo, no máximo, um sargento temporário, no máximo. Isso se você se destacar demais. E aí vai dar um tempo, oito anos, e você vai embora, com uma mão na frente, outra atrás, sem ter nada, na sua vida, como acontece com muitos por aí. Então, não. Se você hoje tá aqui, é porque você tem vários meios, você tem possibilidades que outras pessoas não têm. Então, você tá sendo educado, e você tem um caminho muito melhor pra seguir. Que é o caminho o quê? De escolher algum concurso, e fazer algum concurso. Então, resposta bem direta e objetiva, é não, beleza? Respondida essas duas perguntas, comenta aqui se você tem alguma outra dúvida, tá bom? Acerca desse assunto, e a gente comenta depois. E, se esse vídeo foi útil, curte ele, envia pra algum amigo seu varado, que tá aí perdido, e não sabe o que fazer com relação ao alistamento obrigatório, com relação aos concursos durante o serviço obrigatório. Então, vamos ajudar aqueles que não têm as informações corretas. A gente pode fazer a diferença pra muitas pessoas, né? E se você não viu o último Perguntas e Respostas, eu vou deixar aqui pra que você veja, e vá somando aí no seu repertório de conhecimentos, mais informações que vão te ajudar a tomar boas decisões acerca da sua profissão e futuro dentro da vida militar, tá bom? Forte abraço, e a gente se vê!